Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem 25 estudantes em uma turma. Sabemos que exatamente 18 meninas fazem parte dela. Qual é a porcentagem correspondente aos meninos da turma? Existem várias formas de resolver um problema como este aqui. Acompanhe uma delas. Nós sabemos que o total de estudantes na turma corresponde a 25. Desse total, 18 são meninas. Quando a gente faz 25 menos 18, portanto, a gente encontra o número de meninos na turma. 25 menos 18 é igual a 7, até porque 18 mais 7 é 25. Então, existem 7 meninos na turma. Beleza? Mas o total de estudantes é 25. Muito bem! A gente pode fazer uma coluna para o número de estudantes e uma coluna para as porcentagens correspondentes. Veja só, o total de estudantes na turma é 25. Então, esses 25 estudantes correspondem ali a 100%. O total sempre corresponde a 100%. Agora, a gente quer a porcentagem correspondente aos meninos da turma. Os meninos correspondem a 7 estudantes. Então, 7 estudantes estão em correspondência com qual porcentagem? A gente pode representar pela letra x. Agora, fica muito fácil. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 25 vezes x, que eu posso escrever como sendo 25x. E, por outro lado, a gente vai ter 7 vezes 100, que é igual a 700. Para concluir, basta dividir por 25 os dois lados da igualdade. 25x dividido por 25 é apenas x. E 700 dividido por 25 é igual a 28. Se você precisar, verifique. Sendo assim, a gente pode dizer que os meninos correspondem a 28% da turma. Você também poderia ter resolvido esse problema utilizando apenas frações. Você poderia escrever uma fração na qual o denominador corresponde ao total de estudantes, que é 25. Aqui está. Como 18 são meninas, bom, 25 menos 18 é igual a 7. 7 são os meninos. Então, a fração correspondente aos meninos da turma é 7,25 avos. Porém, a gente queria a porcentagem correspondente a eles. Então, a gente queria uma fração com o denominador 100, que fosse equivalente a essa daqui. Agora, você sabe que 4 vezes 25 é igual a 100. Então, bastaria multiplicar aqui em cima por 4 também, de tal maneira que 7 vezes 4 é 28. E a gente poderia dizer que a fração 7,25 avos seria equivalente a 28 centésimos. Isto é, 28%. Então, essa aqui é outra forma de resolver o mesmo problema utilizando apenas frações. Se você prefere resolver este tipo de problema de uma outra maneira, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. De qualquer forma, esse vídeo aqui foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. e você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!